E aí seus vermes, como vocês estão? Tudo na paz? Eu espero que sim, moleque. Trazendo hoje pra vocês mais um episódio da nossa sériezinha de Beholder, mano, que tá sendo uma das séries mais lindas que eu já joguei assim em games. Se você já gostou dessa ideia, já deixa aquele seu like logo no início do vídeo. Muito obrigado aí pela sua inscrição se você for novo aqui. E hoje, mano, continuando do último episódio, nossa filha morreu. Infelizmente, não consegui salvar a tempo, precisava de 30 mil dólares. Eu consegui 14 mil e ela já tinha até falecido. Mas dessa vez eu preciso de 20 mil dólares pra fazer o meu filho viajar pras terras distantes. Eu tenho uma missão aqui de sentir um tal de... de seguir um tal de Anthony Grubick. E pegar o rádio pra minha esposa. O rádio é o mais fácil, é só esperar o carinha vir por aqui. E, bom, você é o Anthony. Meu amigo. Tá, calma lá, calma lá, calma lá. Esse cara é o Anthony. Conta de crush, 26 para Carlstein e serviços funerários para Martstein. Faz parte. Ou não, mano. Anthony Grubick. É esse maluco aqui. É esse maluco. Vamos dar uma palhinha com ele. Fala, meu cria. Eu sou o Carl, o senhorinho. Anthony Grubick. Prazer em conhecê-lo. Nossos amigos em comum me contaram que você é um dos melhores especialistas em impressão por aqui. Parece que você confundiu as coisas. Não acho que tenhamos amigos em comum. É claro, secreto e tal. Desculpe-me por perturbá-lo. Não sei do que está falando. Tem como eu falar com ele ainda? Amigo. Estou precisando conversar com você um pouco. Ai, é de vocês falar com a minha mulher, hein, mano. Está fodido na minha mão. Falar sobre tarefa importante. Perguntar sobre o novo amanhã. Deixa eu ver a tarefa importante. Que tarefa? Que tarefa, né, velho? Do que você está falando? Sou um temporário. Sou... Estou me mudando para um hotel classe B em alguns dias. Mas e os panfletos que você tinha que imprimir? Ah, você está falando disso. É uma pequena tarefa que decidi terminar em casa. Não se preocupe com isso. Não perturbará os inquilinos. Não perturbará. Perturbará. Agora é isso. Vou perguntar sobre o novo amanhã. Conte-me sobre o movimento que você se aliou. Quais as suas tarefas e objetivos? Isso é besteira. Não há movimento algum. Meu objetivo principal é comer bem e atingir o meu objetivo. Engordar. É o objetivo dele. Você não vai me deixar terminar essas tarefas. Amigo. Só isso mesmo. Só isso mesmo. Prazer em conhecê-lo. Amiga. Tudo bueno? Sou o Carl, o senhorio. Boa tarde, companheiro Carlstein. Margaret Zauer, bibliotecária. Nós conhecemos há 10 anos. Ah, a gente já viu isso, né? Mas como não salvou o restinho do final do game. Eu conversei sobre tudo com ela. Ela é uma mina meio que bizarra, né? Sobre a guerra, não é? Estou com os meus nervos, esses tolos. É. É uma bibliotecária que é tipo louca pela guerra, velho. Bagulho insano. Tá. Ok. O maluquinha que vai embora, né? Aquele... Ele investiu todo o dinheiro dele numa empresa lá que... Ou a gente falava pra ele investir na empresa ou a gente morria. Né? Bem simples. Ahn... Opa! Ah, não. Mas você é minha esposa, caralho. Eu vou te prender, velho? Porra, mulher. Você não ficou sabendo que tá proibido, não? Já pensou, mano? Será que tem alguém que faz isso? Deixa eu ver o que tem aqui pra eu preencher. Traçar perfil de um inquilino. Deixa eu ver quem tem. Não, você não. Ossada, mano. Eu posso, né, né, né... Olha só essa mina aqui, velho. Puta merda. Ó, essa mina aqui, velho. Adora a Noel. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu não sei nada sobre ela. Ela é uma professora de música. Só que ela faz muita coisa, né? Que não pode. Digamos assim. Eu vou traçar aqui o perfil dela pra ganhar umas esmolas. Ela é do apartamento. Fiquei sabendo que é do apartamento 4, mano. Fiquei sabendo. Ela é feminina, estado civil. Vivi só. E ela é professora de música. Manda aquela. Manda aquela. Ahn... Deixa eu ver quem mais. Quem mais que falta. Talvez eu possa utilizar isso aqui pra ganhar uma grana e mandar meu filho pra viagem, né, velho. Anjê e Rotar é um cara muito... Muito, né... Como é que eu posso dizer? Muito na dele, velho. Essa menina aqui é Margaret Zauer. Deixa eu ver o que ela é. Apartamento 6. Ela vive sozinha. E a gente vai traçar aqui o perfil dela. Margaret Zauer no... Perfizense. Ela é do estado civil. Vivi... Opa! Vivi só. E ela é bibliotecária, meu amigo. Minha amiga. Minha amiga. Ok, velho. Carta de chantagem. Talvez eu use... Opa! Preciso de você, meu senhor. Quanto que tá o rádio? Fiquei sabendo que você vende. Meus cumprimentos. Negociar. Vamos ver. Olha lá, fiquei... Amigo, não tem um rádio sem ser dos sonhos? Porque, assim, esse rádio é dos sonhos, né? Por acaso isso aqui tá proibido, velho? Pra tá custando tão caro assim? Pior que não, cara. Como pode a minha mulher querer tanto assim e se fodendo rádio, velho? Tá bom. Ela é mulher, né, mano? A minha mina, se a mina quer... Então, né, quem sou eu? Quem sou eu? Leva o rádio até a mina. Já tem 12 mil ainda. Minha querida. Falar sobre o rádio. Você trouxe um rádio? Eu já havia escolhido um lugar pra ele. No seu escritório. Sim, sim. Pare de me perturbar, Ana. Aqui está seu rádio. Caralho, ficou puto. Ok. A frequência 81.6 transmite os contos de fadas para crianças. Eles nos entristecem, mas temos que ouvir mesmo assim. Eu vi logo. Tá bom. Tá bom. Ah, eu... Opa! Meu querido amigo. O que é isso daqui? Ah, não pode conversar sobre guerra. Tá bom. Você não pode nem falar sobre a guerra. Aceito. Deixa eu ver uma coisita aqui, velho. Será que a gente... Eu vou consertar. Pra ver qual que é a boa. Opa! Tá bebendo aí, amigo? Bebe um pouco mais. Tá. Mudança. A gente tem a ruína Petrach. Petrach, velho. Ela é do PT. Ela deseja alugar um quarto perto da fábrica. Ela planeja ficar bastante tempo. Bueno. Bueno. Venha, minha querida. Venga. Ok. Acho que por enquanto estamos bem. Opa! Você tá falando sobre guerra, hein, minha querida? Tô anotando tudo. Tô anotando tudo. Ó, eu realmente tô pensando, né, em mandar uma chantagem lá pra Dora. Pra menina Noel. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Fala comigo. Você não vai falar comigo? Eu queria mesmo. Será que vai ter alguma coisa aqui? Nova ordem recebida. Faz tempo que eu não vejo essa caixinha aqui, né, velho? Será que tem coisa nova? Por que que não avisa quando tem coisa nova? Diversos indivíduos não identificados se vestiram de hobbies brancos, entraram sorrateiramente na universidade e ameaçaram cubir o quadroneiro com palavras de manchario. Ah, então, esse aqui, esse aqui eu já li, não foi? Miroslav Pepper. Esse aqui eu já li, não li, não? Falcatruz. Eu lembro dessa palavra. Pois é. Faz tempo que eu não recebo uma coisinha. Nova ordem. É ilegal ter sal estrangeiro. Ah, bom. Como é que eu vou saber que o sal deles é estrangeiro? Ok. Anthony Grilbic. Eu preciso visitar sua casa, meu amigo. Então, se você não se importa, já volto, viu? Você pode ficar um pouco longe que tá suave. Tá suave. Minha senhora, nada aqui está acontecendo. Tudo bem? Tudo bem. Ela me viu entrando, mas tá de boas. Tá de boas. O que você tem aqui? Chave, vinho. Vamos ver tudo. Vamos ver se eu tenho alguma coisa contra ele, a favor dele, whatever. Cadê? Opa, peixe! Peixe! Peixe é ilegal, hein, mano? Fiquei sabendo. Que isso? Tabaco. Botas. All right. O que mais o senhor tem? Tá todo ilegal, hein, meu senhor? Tá todo ilegal. Nossa, o que é isso aqui? Garrafas vazias. Pessoas que vivem com... Que vivem aqui é nojenta. Custaria jogar fora todo esse lixo. Tá, bem, bem... Reproduções. Esses posters são vendidos somente no Ministério de Arte. São muito caros. Funcionário do governo. Ah, sim! Eu poderia roubar e depois ameaçar ele. É meio estranho, né? Mas ele é um funcionário do governo. Conjur de tênis. É meio estranho esse pensamento, né, velho? Caso eu precise, sei lá, velho. Plano C. Plano D. Ok, acho que eu já vi tudo. Opa, dá pra ver a cadeira? O que que tem na cadeira? Eu nunca vi a cadeira. Não, seu animal! Volta lá! Olha a cadeira! Procura o que tem na cadeira. Tem um bolo. Opa! Acho que é ele voltando, hein. Acho que é ele voltando. Nossa, eu sou muito bom, velho. Ok, ok. A gente pegou uma pá de informação desse menino. E aí a história é, velho. Sobe suspeita. Siga Antony Grubick. Deixa eu ver uma coisa. E se eu ligar? Se eu ligar pro cara e falar esse tipo de coisa que eu peguei dele. Referente. Você gostaria de saber? Não, não tem nada. Aqui é só... É só uma... Opa! Só pra procurar no rádio. O que que a gente pode fazer no rádio? Olha o carinha ali que é suspeito, mano. Esse cara aqui, velho. Ele anda rapidinho, mano. Ele mora lá. Nossa, eu não tenho câmera lá, velho. Eu vou ter. Já tenho. Vou colocar aí, velho. Vou colocar aí. Próxima meta é fazer isso. Vou aqui traçar o perfil do menino. Eu prefiro... Eu preciso conhecer a mina lá também, né, velho. Pera lá, pera lá, pera lá. É... Não, 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 não. É você não. Você. Você. O seu nome é Anthony Grubick. Ele tá no apartamento 1. 1. Apartamento 1. Já sabia. Sempre ter certeza, né, velho. Estado civil. Vive só. E ele é coordenador de impressão. Ok. Cara, olha o tanto de coisa. Se você não me dá 3 mil dólares por causa disso aqui, velho... Tá bom, me deu 1 mil. Me deu 1 mil. Era o que eu precisava. Seu olhar desajeitado, seus olhos brilhantes. E se eu colocar isso aqui aqui? Não posso. Opa! Eita, rapaz, hein! Eita! Eita! Vamos conversar com ela. Vamos conversar com ela, minha senhora. Vai rápido. Tenho do dia todo. Opa! Quase sem querer. Conversa comigo, tia. Ela tava lendo, velho. Não pode ler. Não pode ler. Que é proibido ler. Anda logo, minha senhora. Você demorou 2 horas pra abrir a porta, que eu tô ligado. Literalmente. Cadê o botão de aparecer? Cadê o botão de conversar com a mina, velho? Aí. Conhecer. Sou o Carl, o senhorio. Meu nome é... É... Ruena Petrach. Petralha. Finalmente encontrei um bom apartamento perto das fábricas. Trabalho na esteira e fico bem cansada. Então me falta força para pegar o transporte. Espero que goste. Eu também. O alarme de incêndio no apartamento está funcionando? Funciona muito bem. Verifico os mediadores constantemente. Por que a pergunta? Eu trabalhei na fábrica e gosto de montar mecanismos. Não se assuste se meu apartamento começar a cheirar a solda. Obrigado por contar. Será que eu vou descobrir as câmeras, mano? Ah, agora deu medo, velho. Monto motores para as instalações que o estado coloca nos prédios de apartamentos. Você pode achar que isso não é muito feminino, mas há muitas mulheres aqui em nossa fábrica. Nós fazemos concurso de montar de dispositivos e uma mulher quebrou o recorde na categoria de máquina de lavar. Nossa, eu fui muito cuzão, mano. Eu falei, você tem algum concurso de fazer sopa? Que filha... Ô, eu sou um otário, hein, velho? Se as donas de casa governassem o país, as pessoas não sentiriam fome. Nossa gerente de turno é uma mulher também. Ela está pensando em entrar para a política. Diferente de políticos homens, que são desagradáveis, mulheres na política são simplesmente... Que isso? Porque assim como Papai Noel, elas são personagens de mar... Que isso? Eu sou um babaca! Mano, eu estou com nojo de mim... Mano, que personagem nojento, velho. Seu chauvinismo faz minha cabeça doer de novo. Uma dor de cabeça, que conveniente. Nossa, cara... Ô, na moral, velho, que nojo de mim, velho. Qual que é o seu problema, meu moleque? Hã? Qual que é o seu problema? Caralho, viá. Mano, ô, 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 nossa, eu estou muito bravo. Eu estou muito bravo. Eu estou muito bravo. Meu senhor, você está aí dentro? Pior que está, velho. Você estava dormindo? Conversa comigo. Sou o caro senhorio. Andei o Rutar. Esperando para ser recrutado. Você é voluntário? Sim, senhor. Tá, esse aqui é o cara que falava assim, né? Tipo, queria um cara que conversasse menos. Tá. Não, beleza. Tranquilo. Tranquilo, meu cara. Tranquilo. Eu sou um babaca. Beleza, é bom saber que o meu personagem é nojento assim. Ai, quase que eu te olho e pego uma informaçãozita, mano. Uma informaçãozita. Nossa, mas foi por pouco, hein? Estava na mão, velho. Aê, caralho. Só porque eu falei. Opa. Está fumando. Peguei. Peguei com a mão na massa. Devido aos últimos acontecimentos na universidade, o Ministério da Ordem fechou o estabelecimento. Todos os funcionários foram demitidos. Alguns dos estudantes serão enviados aos campos de trabalho e outros serão enviados à guerra. Companheiros, estamos de luto por essa decisão terrível. Pronto, idiotas. Já que não queriam estudar, agora vão ter que marchar. Será que meu filho vai pra guerra, velho? Agora talvez eu esteja pensando um pouco mais em ganhar dinheiro. Tá, eu tenho tempo pra isso. Tenho tempo pra isso. Calma lá. A gente sobe. Vou instalar as câmeras. E vou começar a pensar já no plano B ali, velho. Vai, velho. Sobe. Meu Deus do céu. Vou colocar essa aqui. O menino está lá embaixo. Ok, mais uma. Ai, meu peru. Tá bom, tá bom, tá bom. Desce. Vai no gás, vai no gás, vai no gás. Tá. Atenderam o telefone. Chamada de emergência. Ministério. Ainda bem que era do Ministério. Seu trabalho é vigiar e relatar tudo o que acontece aqui. Se você não fizer isso, ou será um traidor ou fritará na cadeira. Isso é inaceptável. Considere-se multado. Eu não queria mesmo. Tá. Eu achei isso aqui. Babaquice. Apesar dele ser um infiltrado. Vai te ferrar, mano. Eleição. O que é isso aqui? Decidimos por você. Basta trazer esse pedaço de papel para a sede eleitoral. Eleições não servem de nada. Essa droga de papel tem tanto valor quanto papel higiênico usado. Tanto quanto. Não é tanto quanto. Tá, vamos ver o que esse cara quer conversar comigo. Tá, eu fui multado. Tá. Faz parte da vida. Amigo. Falar. Descobri o que ele precisa. Preciso de alguma coisa? Preciso de alguns itens para o trabalho que peguei para terminar em casa. Estou para perder o prazo e não posso deixar esse lugar nem que seja por só alguns minutos. Agradeceria um mundo se me trouxesse tesoura e tintas. Virei o que eu posso fazer. Complicado. Eu vou subir lá e vou colocar as outras. Eu subi ele em cima. Por que eu subi no outro andar, velho? Se eu mando ele para cá? Não faz sentido nenhum esse game. Tá, o cara ele está para cá. Beleza, dá para a gente entrar. E aqui eu vou colocar mais uma câmera cita. Show de boleta. Por que eu consigo ver todo mundo aqui? Não faz sentido nenhum isso. Ok. Desce. Não, 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 não. Sobe. Impine. Ah, dane-se. Dane-se. Tá, eu estou feliz aqui embaixo. Eu ia vasculhar, mas ele já está voltando. Por que eu estou conseguindo ver tudo? O jogo bugou, mano. Quase que eu fui atropelado. Se eu ficar aqui eu sou atropelado mesmo? Não sei. Ahn. Olha lá, olha lá, ele está indo lá. Deixa eu ver para cá, mano. Se tem alguma coisa. Vamos ver. Eles vêm para cá quase o tempo inteiro, velho. Puta, eu devia ter colocado uma outra câmera aqui. E é isso mesmo que eu vou fazer. É o suficiente. É o suficiente. Não precisa de mais que isso. Agora vem a dúvida. Ou eu faço as ordens do ministério. Ou eu ajudo esse cara, velho. Ele precisa de tinta e tesoura. Será que se eu perguntar para a minha mãe, minha mulher, velho? Sim, ele me contou. Ele está bem triste que ia abandonar seus estudos. O que você acha? Devemos ajudá-lo? Meu coração está em pedaços, Carl. Eles o mataram na fronteira. Eles atiraram nele como se fosse um cachorro. Meu menininho. Tentei falar com ele, mas ele não quer ouvir. Tá. Por que eles estão indo embora? Por que? O que aconteceu no último episódio que eu não lembro? Ih, rapaz. É que faz uma semana que eu não jogo, né? Que filho de uma puta, mano! Nossa! Tu está ferrado! Nossa! É assim, né? É assim que o jogo toca? É assim que o jogo toca? Tá bom. Tá bom. Mano, eu tenho onze... Eu tenho quatro horas pra conseguir dinheiro. Três horas! Três horas! Pera, pera. É apartamento quatro. Violou a ordem de número... Ai, meu peru. Ai, meu peru. É, é, é. É, é, é. Ordem de número 6046. Seis de setembro... 1984. Arraixa aqui os materiais. E a gente cola esse. E ainda cola esse. Mandei a carta de chantagem. Pra ver se ela vaza. Pera aí, eu precisava preencher mais alguma coisa na carta de chantagem? Só mil dólares! Ah, não. Ah, não. Eu devia ter traçado... Eu devia ter escrito um relatório, velho. Tô fudido. Ah, mano. Eu pensava que era muito mais do que isso, velho. Meu filho. Não tem como ganhar dinheiro nesse jogo. Não dá. Não dá, é. Investir na chifres de caça foi uma ideia terrível. O negócio falhou e perdi todo o meu dinheiro. Apesar de que agora tenho duas toneladas de genatina de carne. Tentei vendê-las e fui demitido por comercializar. Você é o culpado por arruinar minha vida, Carl. Eu deveria fazê-lo comer toda aquela gelatina de carne. Ah, mano. Esse jogo. Não tem como ganhar dinheiro. Pera, quê? Eu achei que meu filho tinha morrido, porque tinha a foto de morte no policial. Mas não apareceu aquele... Morte do tal pessoa e também... Eu não sei lá, mano. Eu perdi dois filhos, velho. Eu achei realmente que mil dólares... Não era mil dólares. Eu achei que fosse bem mais do que isso. Mas bem mais. Mas aparentemente não. E agora não tem como eu prender a mina. Mano. Esse jogo, cara. Tá aí agora. Agora eu perdi tudo da... Dos meus filhos. Tô todo ferrado. Tem uma faca. Tem uma faca não é ilegal. Dá pra investigar a cadeira. Mano. Será que dá tempo? Ah, vem. Carl, venho lhe trazer mais notícias. Seu filho, Patrick Stein, participou no assalto do Banco Central e foi morto pela polícia. Nossos sentimentos. Já que seu filho é menor de idade, você será... Dá pra parar de me multar? Você será multado em 5 mil dólares pelos danos que ele causou ao Banco Central. Mas é um babaca. Esse Petro aqui é um babaca, velho. Tem como isso aqui dá mais errado ainda, velho? Ontem à noite, criminosos roubaram a filial Oeste no Banco Central. A polícia os neutralizaram antes que eles escapassem e estão trabalhando para identificá-los. Diversos trabalhadores da fábrica e um minerador menor de idade foram identificados entre eles. Companheiros, o governo transformou nossos trabalhadores em criminosos. A pobreza arruina a vida dos jovens para morrerem alvejados no peito, nos degraus do Banco Central. Eles morreram para que pudéssemos continuar lutando. Não deveríamos tê-los recrutado. Ficaram loucos por inércia. Ah, mano, eu não consigo jogar esse game, cara. Ele é demais pra mim, velho. Ele é demais pra mim, mano. Dorme pouco. Eu não sou desses. Eu não sou desses. Eu não sou desses. Eu não sou desse. Tchau, tchau. Tchau. Eu não sei o que falar, eu não sei o que falar, eu não sei. Ai, cara, eu odeio... Mano, é um sentimento tão ruim que eu sinto com esses trens, velho. Sério. O problema é que, assim, se eu denunciar esse cara, tem um outro cara que fala que vai me matar. Se eu não denunciar ele, o ministério fica no meu pé. Eu não sei, eu não sei o que eu faço, cara. Eu literalmente não sei, mano. Vale a pena? Eu já perdi minha família inteira, cara. Eu não fui capaz de salvar minha filha de uma doença. O meu filho era um babaca e acabou fazendo merda. E a minha mulher, ela... Sei lá, tomou veneno porque não suportava a dor. Não sei qual que é a pior, tá ligado? Ele não tá fazendo nada. Ele tá lá, parado. Então tá bom. Uma hora. Uma hora pra fazer a missão dele. Então eu vou denunciar ele. Dane-se. Dane-se. Eu vou denunciar, mané. Não, 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 não. Chega de chantagem. Eu achei que fosse bom isso. Mas, na verdade, é a pior das escolhas. É 6048. Olá, Carl. Você tem alguma informação pra mim? Antony Groob que trabalha pelo governo. Aham. Seu pessoal se mostrou diversionista. Ele não imprimiu os informativos, não foi? Ah, não. Ele imprimiu os informativos. Mas o conteúdo está um pouco diferente. Se você tivesse tentado distribuí-los durante a greve, como planejado, teria virado motivo de piada. Você fez a coisa certa, eu tenho contado tudo. Não conte a ele que sabemos. Ele deve fazer o que tem que fazer. Você já deveria ter recebido seu pagamento. Só isso? Vai pelo amor no seu cu, mano. Tá, de qualquer jeito, eu vou denunciar esse cara. Eu não quero mais problema pra mim, não, mano. Na moral, sai da minha casa. Sai do meu prédio. 6048 do dia 8 ou do 9? Fiquei sabendo. Fiquei sabendo. Mano, é muito problema, cara. Eu não sou... Melhor, vai embora. Vai embora. Tá tudo errado. A minha vida tá errada. Esse jogo é errado. Eu não consigo dar certo no jogo. Comenta o que vocês acharam desse episódio até aqui. Eu realmente tô frustrado, cara. Tudo que eu faço dá errado e eu não vejo saída. Eu não vejo pra onde correr. Eu não sei se dava pra salvar todo mundo. Nossa senhora. Eu tinha 14 mil dólares no início do vídeo. Eu tô com 3 mil. Eu fui multado. 5 mil dólares, 2 mil dólares. Teve que pagar... A porcaria do rádio. O rádio custou 2 mil. Comenta, por favor, se tem como voltar no tempo nesse jogo. Não me fala que eu tenho que jogar tudo de novo. O rádio custou 2 mil. O rádio custou 2 mil. Amém.